Rota 66 Sabe que muita gente quando pensa aqui na veste de Jesus ou em qualquer coisa tem esse raciocínio assim bastante místico né É como se essa veste tivesse algum poder, fosse uma relíquia Ouvinte, aqui é Beltrão anunciando mais um Rota 66, a trilha de poder e milagres É, você vai junto com a gente conhecer os feitos maravilhosos de Jesus agora na série Evangelho O livro de Mateus, capítulos 8 e 9, traz uma sequência de curas realizadas E o professor do Missaião vai mostrar a importância destes fatos com o tema Perante o poder sobrenatural, a escolha é radical Ninguém pode ficar insensível diante de Jesus Com tantas evidências do poder do Evangelho, qual será a sua decisão? Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o mesmo ontem como hoje Que tal você fazer parte desta história? Fecha só Você já acompanhou conosco quando Jesus apresenta o reino de Deus e a ética desse reino Fazendo a distinção entre aquilo que é falso e verdadeiro Mas muito bem, Jesus agora começa a mostrar o poder do reino O rei messiânico chegou e está comprovando que ele é de fato o rei Quando chegamos ao capítulo 8, inicialmente nós vamos ficar surpresos Porque muitos milagres extraordinários aparecem aqui Aliás, capítulo 8 e 9 apresentam nove milagres extraordinários realizados por Jesus E aqui observe só o que nós vamos encontrar Logo na primeira parte do capítulo 8, nós vemos um leproso ser curado Quando ele quer ser curado, pede para Jesus, Jesus estende a mão, toca nele e ele é purificado Isso chama a nossa atenção porque pela lei não era possível tocar num leproso Que era uma pessoa impura, imunda, afastada da sociedade pela sua impureza cerimonial E porque era um doente que tinha esse medo de contaminar as pessoas Depois nós temos a chegada de um homem que é um centurião de Cafarnaum A partir do verso 5 E que pede a Jesus para curar o seu servo Que está paralítico em casa de sofrendo terrivelmente Jesus promete curá-lo E então ele diz que nem merece receber ninguém debaixo do seu teto como Jesus E que basta ele dizer uma palavra porque Jesus poderia fazer isso Jesus então elogia Dizendo que nunca encontrou tanta fé em Israel E diz coisas assustadoras para a sua plateia Ele diz no verso 11 Eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente Se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas Onde haverá choro e ranger de dentes E assim Jesus dá ordem pela sua palavra E o servo do centurião é curado E então agora, logo em seguida A sogra de Pedro está doente com febre de cama Jesus toma ela pela mão E a febre a deixa E ela então é curada E o texto termina dizendo aqui no verso 16 Nesta pequena parte Que ao anoitecer foram trazidos a ele Muitos endemoniados E ele expulsou os espíritos com uma palavra E curou todos os doentes E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Aliás, essa frase vem de Isaías 53, verso 4 Que é o texto ligado ao servo do Senhor Portanto, o que Jesus faz aqui? Ele faz três milagres Que acabam escandalizando o ritualismo dos fariseus Porque ele toca numa mulher Ele toca num leproso E ele não vê problemas em aproximar-se de um gentil Ele mostra que o poder curador de Deus está com ele Enquanto que os religiosos, legalistas e ritualistas Não entendem o comportamento de Jesus E começam a ver um distanciamento maior À medida em que o poder de Deus se manifesta diante disso Então, interrompe-se a série de milagres E vem um texto que vai nos dizer Que quando Jesus viu uma multidão ao seu redor O Senhor deu ordens para que atravessassem para o outro lado Então, o mestre da lei chega para ele e diz Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores Jesus, então, responde que as raposas têm as suas tocas Aves dos céus têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Então, outro diz Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai Jesus diz Siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos Portanto, o que acontece? Jesus provando que é o Messias Que ele é o Senhor O servo do Senhor prometido em Isaías 53 Aqui ele nos mostra que diante desse poder sobrenatural A escolha é radical Como Jesus comprovou a verdade de quem ele era Não há opção Ou você está a favor e junto com Jesus Ou você se distancia dele Assim como aconteceu com os fariseus de sua época É difícil seguir a Jesus Mas não há opção Ou você é a favor ou contra Na sequência, nós vamos ver Jesus acalmando uma tempestade Os discípulos apavorados no barco Achando que iam morrer Jesus então, diz o texto Se levantou, reprendeu os ventos e o mar E fez-se completa bonança E os homens ficaram perplexos E ficaram perguntando quem é este Que até o vento e o mar lhe obedecem Logo em seguida, Jesus vai e cura dois endemoniados Que são endemoniados gadarenos E esses endemoniados imploram para ele Para serem mandados para uma manada de porcos Os homens viviam em sepulcros Dominados por aqueles poderes do mal E os homens então são libertados Os demônios entram nos porcos Que são atirados precipício abaixo E morrem afogados E aqueles que cuidavam dos porcos Ficaram ali assustados diante disso Depois desse milagre tremendo de Jesus E na sequência, Jesus também cura um paralítico Que foi trazido a ele, deitado em sua maca Conforme vai nos mostrar o começo do capítulo 9 E mais uma vez, ele escandaliza a plateia religiosa A sua volta, dizendo para esse homem Que os seus pecados estão perdoados Aumenta a ruptura entre Jesus e os religiosos Que estão acusando a Jesus De estar blasfemando pelo seu comportamento E o que vemos aqui? Jesus mostrou que ele quebrou com esse ritualismo Nos três primeiros milagres Com aquela atitude de tocar na mulher Tocar no gentil De tocar também no leproso Que era impuro Agora Jesus mostra o seu tremendo poder Ele, vamos assim dizer, cura a natureza Que está aqui Dominada por essa tempestade assustadora Ele tem poder sobre os demônios Cura os endemoniados E um paralítico Perdoando os seus pecados O poder de Jesus é completo É total É extraordinário Perante o poder sobrenatural A escolha é E deve ser Absolutamente radical Tudo em favor de Jesus É o resultado De quem pondera Sobre o que a Bíblia nos ensina E nos informa E por isso, na sequência Nós vamos ver o chamado de Mateus Que estava sentado na coletoria Porque ele era cobrador de impostos Jesus, então O convida e diz Siga-me Mateus levantou-se e o seguiu Ou seja Diante do poder Claramente De Cristo O poder sobrenatural A escolha foi absoluta E foi radical Jesus, então Vai comer Com Mateus E na casa Daqueles que eram Considerados pecadores Mais uma vez Os religiosos Ficam indignados E Jesus diz Que quem está Doente É que precisa de médio Quem se considera São Não precisa de nada Na sequência Jesus é questionado Pelos discípulos Sobre a questão Do jejum E ele diz Que o que importa Não é isso Neste momento Pois vai chegar O momento Quando eles vão jejuar E não adianta Misturar Coisas velhas Com coisas novas Ninguém põe vinho novo Em vasilha de couro velha Porque senão Se estragará também O remendo Que a gente coloca Numa roupa Também pode se Estragar com facilidade Se a gente Pega uma roupa velha E põe remendo novo Ou seja É necessário Uma mudança radical E não apenas um ajuste E encerrando Aqui este capítulo 9 Nós vamos ainda ver Jesus Curar Uma mulher que Vinha sofrendo Doze anos De hemorragia Ela chega por trás dele Toca na borda do seu manto E é curada E ela é restabelecida Na sua saúde Conforme vamos encontrar No texto Depois ele vai A casa do dirigente Da sinagoga Que tinha a sua Filha morta E Jesus Pelo seu poder Mostra que o seu poder É sobre a doença E a morte E ressuscita A menina De maneira extraordinária E finalizando A última parte Nós temos ainda A cura de dois cegos E um mudo Quando eles são curados Dois cegos Clamam a Jesus Pedindo misericórdia O chamando de filho de Davi Reconhecendo Que ele é o Messias E ele então Eles são curados Por Jesus E finalmente Aquele mudo Também Que tinha um demônio Que ele causava Essa mudez É curado E começa a falar E mais uma vez Os fariseus Revoltados Dizem Que é pelo príncipe Dos demônios Que ele era Capaz de fazer isso A atitude Perante Jesus Não pode ser Uma atitude Qualquer Certamente Diante de quem Ele foi E do seu poder Sobrenatural A nossa escolha Precisa ser radical Ou será Uma escolha Semelhante A de Mateus De Levi Que o seguiu Para o resto Da sua vida Ou a dos fariseus Que se ressente Que se revolta E que se distancia Meu querido ouvinte Diante desse poder De Jesus Manifestado Para todo mundo Para aquela nação A pergunta Qual é a sua decisão? O que está definido No seu coração? Chegou a vez das perguntas Agora Aqui no Rota 66 Mateus capítulo 8 E capítulo 9 Você está acompanhando A exposição do professor Luiz Saião E as perguntas Começam a surgir Professor Luiz Saião O que será que Jesus Quis dizer Quando afirma que Os súditos Do reino Serão lançados Nas trevas Lá no verso 12 É perigoso isso aqui Não é não? Não assusta? Pois é, pastor Alberto A gente lê e fica preocupado O que é isso? Jesus veio implantar Trazer o reino de Deus E agora diz Que os súditos Serão lançados Nas trevas Onde há Ranger de dentes O que isso significa? Que palavra estranha é essa? O que acontece, pastor Alberto É que há aqui Uma realidade Um tanto quanto irônica O que se esperaria É que O próprio povo De Jesus O povo judeu Principalmente os religiosos Que eles Pudessem perceber Quem era Jesus Mas no entanto Estes religiosos Não estão enxergando isso Então a ironia É que Aquelas pessoas impuras Como o leproso Que tinha que ficar distante O centurião Que demonstra Uma fé impressionante Mesmo sendo romano A ironia É que Eles estão percebendo Quem é Jesus Estão ouvindo As novas do reino E aqueles Que seriam os primeiros Candidatos do reino Estão rejeitando isso Então significa que Alguns desses religiosos De sua época Seguidos de outras pessoas Que agiram de maneira semelhante Vão perder Esta posição Enquanto gente Que vem De toda parte do mundo Do oriente Do ocidente Vai receber Esta mensagem Do evangelho De Cristo Agora este texto Aqui chama muito A atenção O homem do tempo Jesus repreendeu A tempestade O vento Isso é literal? Algum significado Por trás disso aqui Como isso Eu posso entender Esta afirmação Do texto? Olha pastor Alberto O que há de interessante Aqui É que Nós vemos Jesus mostrar O seu poder Sobre as forças Da natureza Tanto no aspecto Físico Como químico Como biológico Jesus tem O seu poder Sobre tudo E o que acontece Nós Vemos assim A tempestade De uma maneira Bastante assim Como a gente diz Científica Mas os antigos Sempre entendiam Que por trás Daquilo que acontece Nesse mundo natural Há forças Sobrenaturais Há outros poderes Que nós não podemos ver Então Há a doença Repreendida Os seres Maus Os demônios São repreendidos E até a tempestade Também é repreendida E tem que se submeter Ao poder Tremendo e pleno De Cristo Que comprova Aqui Que ele é Divino Que ele é O filho de Deus De verdade O senhor mencionou Agora há pouco Que a gente tem Costume de enxergar Os fatos De forma científica Será que Estes Endemoninhados Não eram loucos Ou existe De fato Demônios Que se apoderam De pessoas E tratam E jogam Os seres humanos Nessa situação Aqui Olha pastor Alberto Essa pergunta É bem interessante Porque Nós vamos encontrar Na bíblia Por exemplo Referência A pessoas Que eram lunáticos Ou como diz A própria NVI Epiléticos Pessoas com doença Mental Propriamente dita E muita gente Que tem dificuldade Com o sobrenatural Imagina Que esses Endemoniados Eram apenas Pessoas com Problemas mentais Mas olha só O que a bíblia Vai nos mostrar Não é nada disso Até porque Veja que Veja que esses Endemoniados Aqui Veja que Os demônios Saem Deles E vão Para os Porcos Então veja bem Se fosse uma questão Apenas de problema De personalidade Ou um problema Psicológico Como é que a gente vai Explicar que os demônios Entraram nos porcos Será que os porcos Também tem algum Problema psicológico Profundo Que loucura Essa explicação Ela é Insuficiente Agora o capítulo 9 Começa contando a história Aqui do paralítico De Cafarnaum O problema dele Era De doença Porque então Jesus resolve Perdoar os seus pecados Ir para um outro Campo de enfermidade Digamos assim É Essa questão É bem interessante Na verdade A gente Pensa A primeira vista Que o problema Do homem É A sua necessidade Física Mas Jesus Não está aqui Apenas sendo Um grande curandeiro Entendeu Tirando a doença Das pessoas Somente ajudando As pessoas Se sentirem Melhor Fisicamente Não Fica bem claro Que o que Jesus Está Demonstrando Com clareza É que ele É o servo Do senhor Que veio trazer O reino messiânico E o problema Mais sério Não é Apenas A doença física Mas a necessidade Espiritual Jesus comprove Que ele é o filho De Deus Que ele é o messias E como o filho De Deus Ele tem autoridade Para perdoar pecados Por isso A cura Não é apenas física Mas ela é completa É espiritual Também E o perdão Dos pecados Também está Incluído Nisso Agora uma coisa Que chama Muito A atenção É o verso 21 e 22 Do capítulo 9 De Mateus As vestes De Jesus Podem curar E curavam As pessoas Elas estavam Cheias de poder É só tocar Que já Tudo se transforma Como se explica isso? Pois é Pastor Alberto Essa questão É muito interessante Sabe que muita gente Quando pensa Aqui Na veste de Jesus Ou em qualquer coisa Tem esse raciocínio Assim bastante místico É como se Essa veste Tivesse algum poder Fosse uma relíquia E a gente pudesse Imaginar Mas veja Não é bem isso Que a Bíblia ensina Esse raciocínio É muito comum No paganismo Mas a Bíblia Está dizendo o seguinte Que a mulher Foi curada Pela sua fé Se a veste de Jesus Curasse sozinha Todo mundo Que tocasse nele Estava sendo curado Os discípulos Quaisquer pessoas Mas ela foi curada Pela sua Demonstração de fé A veste de Jesus Não era mágica Mas sim a fé Na sua pessoa Que curava Professor No verso 32 Do capítulo 9 de Mateus A gente encontra O mudo Endemoniado Que Foi curado Por Jesus Será que as doenças Elas são causadas Provocadas Por demônios É Pastor Alberto Esta pergunta É uma pergunta Muito fascinante E interessante Veja bem Nós vamos encontrar No novo testamento Uma resposta positiva Dizendo que Diversas doenças Podem ter uma origem espiritual Podem ser causadas Por demônios Que existem De fato Agora Aqui a gente tem Que tomar um certo cuidado Porque a partir daí Ninguém deve imaginar Que toda e qualquer Doença É causada por demônios Ele está gripado E espirrou A pessoa fala Sai dele Não é assim A coisa está complicada E um exagero Certas enfermidades Podem estar relacionadas Com a ação De espíritos maus Mas não podemos Daí exagerar E tentar entender Que tudo Pode ser explicado Dessa maneira Obrigado Saiu pelas respostas E você que está Acompanhando este estudo Agora vem a melhor parte A conclusão deste estudo Hoje no Rota 66 Você acompanhou Mateus capítulos 8 e 9 Nosso tema Você sabe Foi Perante o poder sobrenatural A escolha é radical Nós vimos como Jesus Fez nove milagres Extraordinários Oito curas E também Conseguiu Pelo seu poder Repreender a tempestade O vento e o mar E Jesus então Mostrou que ele era divino Que ele era o servo Sofredor de Isaías Demonstrou o seu poder Escandalizou os fariseus De sua época E colocou a nossa vida Diante de uma grande decisão Jesus não é aquela pessoa Que a gente pode ouvir E ficar insensível Numa atitude de irrelevância Para com ele Não A sua postura A sua presença É extraordinária demais Diante disso Diante disso meu amigo Aqui vai a nossa aplicação Chegou a hora De você pensar sério No coração Depois de tantos milagres Palavras Extraordinárias E tanta comprovação Chegou a hora De você também Tomar uma decisão Ouvinte Rota 66 Termina aqui Ainda temos muito Que estudar Sobre a vida E ensino de Jesus No evangelho de Mateus Sintonize essa emissora Neste horário Esta é mais uma Realização transmundial E acesse o site Transmundial.com.br Fique na gloriosa paz do Senhor E até o próximo programa Transmundial.com